Seu tempo pode apagar, ele vai me responder É mais forte que eu e você Essa moça aí Ela sabe que cê tá usando ela Só pra me ferir Essa moça aí A garota aí Ela sabe que quando tem o seu corpo Sua cabeça está em mim A garota aí Pensa um pouco aí Imagina quando ela descobre Que tá servindo só de anestesia Imagina quando der essa notícia Que a história de vocês é uma mentira E quantos corações vai ter que iludir Pra perceber que cê não vive sem mim Se tá doendo a saudade Fala logo a verdade Errada é faça a vontade E quando os corações vai ter que iludir Pra perceber que cê não vive sem mim Se tá doendo a saudade Fala logo a verdade Errada é faça a vontade Me chama, me chama, me chama A garota aí Ela sabe que quando tem o seu corpo Ela sabe que quando tem o seu corpo Sua cabeça está em mim A garota aí A garota aí Pensa um pouco aí Imagina quando ela descobre Que tá servindo só de anestesia Imagina quando der essa notícia Que a história de vocês é uma mentira E quantos corações vai ter que iludir Pra perceber que cê não vive sem mim Se tá doendo a saudade Fala logo a verdade Errada é faça a vontade Me chama E quantos corações vai ter que iludir Pra perceber que cê não vive sem mim Fala logo a verdade Me chama, me chama E quantos corações vai ter que iludir Pra perceber que cê não vive sem mim Se tá doendo a saudade Fala logo a verdade Errada é faça a vontade Me chama, me chama, me chama Me chama